Então galera, aqui nós temos um cruze equipado com motor Ecotec A gente vai estar fazendo um serviço de manutenção que legal Esse carro aqui a gente já viu que já tem as marcações de um corretivo Aqueles caras que tragam a correia dentada baratinha Que não tem preço para passar para o cliente Mas também não tem ferramenta para colocar o carro no ponto Dois defeitos que esse carro tem Ele está vazando óleo A gente vê ali uma pocinha de óleo vazando E está acusando que o comando aqui do escapamento está fora do sincronismo Por que será que ele está fora do sincronismo? Porque foi feita a traga da correia dentada sem ferramenta Então a missão aqui vai ser desmontar isso daqui Aferir o ponto dele e tirar o vazamento que está aqui atrás Está escorrendo aqui para trás Vamos fazer aquela limpeza padrão A gente faz aí As velas de ignição que estão nesse carro aqui Para quem é da área vai saber Essas velas aqui são as velas de Fiat Ela não é desse carro As velas desse carro aqui são velas de Iridium Já começa outro erro aí A bomba d'água ali foi substituída Parece que está com silicone ali Mas não está vazando nem nada Menos mal Então bora sacar isso aqui tudo Tem que desmontar tudo Colocar as ferramentas de fazagem E aproveitar e já dar um talento aqui nesse TBI também Que já está bem sujinho Já está sujinho Só ele Aparentemente a tampa não está com defeito Porque ela dá muito problema O diafragma dela Mas essa daqui por enquanto ainda não Então bora desmontar isso aqui Bom galera O que o rastreador mostrou para a gente Que estava fora de sincronismo Você constatou Vou estar mostrando para vocês aí O quanto esse carro está fora de ponto E as cagadas que foram feitas O ponto desse carro aqui é bem simples Mesmo eles tratando de ser um carro 16V Mas é bem simples O ponto é aquele ali Característico dos GM Aquela chavetinha ali embaixo Coincidindo com o pique Você pode ver que está com bastante óleo ali Fasamento E no caso aqui A gente tem uma ferramenta De fazagem dos dois eixos aqui Admissão e escapamento Que você faz Trava ele No sincronismo Para poder ter A fazagem corretamente O que é a fazagem corretamente? É os dois sensores Tanto da admissão Tanto do escape Fazem a leitura Coincidindo Com a leitura do sensor de fase Que vai lá embaixo Com o sensor de rotação Que vai no eixo Vira brequinha Então isso daí Que é o sincronismo Mecanicamente Mecanicamente Fazagem E você tem que fazer o ajuste Eletronicamente Aí lá embaixo A gente viu Que está no ponto certinho A gente vem para cá E aqui ó A ferramenta Essa já vem aqui 13 13109 Ela não encaixa aqui ó Ela tinha que encaixar Nesses dois Aí você vem aqui Ela não entra Aqui está quebrado Já quebraram ali E aqui não entra E aqui não entra Ela tem muita dificuldade ali Aqui está com as roscas Tudo espanadas Na tampa de válvula aqui Esses três Está espanado Para estar com a estante cola aqui E aqui já não tem cola Só tem cola aqui Porque não está tendo Fixação dos parafusos Daqui de cima Aí O que a gente vai ter que fazer A gente vai ter que soltar As polias Daqui Que o cara colocou Marcou ali Mas marcou errado O cara é burro O cara é ele mesmo Faz a marcação E ele mesmo põe errado Então a gente vai ter que Bambiar As duas polias E travar lá Primeiro Para depois a gente colocar Essa ferramenta Daqui Que ela vai introduzir Daqui Para poder travar As duas polias Para poder fazer o apê E aí Está fora de conta